Vamos direto agora conversar com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, é o Tenente Wesley, que nos traz as informações dessas imagens que nós estamos vendo, policiais já com arma de efeito moral na mão. É o que? Esse material é bomba de gás lacrimogênio, é bala de borracha? Qual material está sendo utilizado para acabar com as manifestações, para desobstruir as vias agora aqui em São Paulo, Tenente? Bom, Bartini, voltar a falar com o senhor, o primeiro equipamento, vamos dizer assim, o primeiro ferramenta que é utilizada é a negociação, isso é pacífico, é algo que é utilizado em qualquer circunstância, seja nesses fatos que estão ocorrendo, seja no baile funk, pancadão, o primeiro fato é a negociação que a Polícia Militar utiliza. Ela tem, nós temos à disposição equipamentos de menor potencial ofensivo, que vão desde o escudo, a arma de choque, a munição química, que envolveu desde a munição química, o gás lacrimogênio, que são materiais que são utilizados em última instância, e também a munição de borracha, a famosa bala de borracha, mas enfim, é utilizado em última instância. Nesse momento as equipes estão aí reunidas, haverá uma troca de efetivo também, as equipes de BAEP assumirão aí o local e realizarão apoio nesse tipo de negociação, nesse local aí que está havendo o bloqueio ainda. Então, no momento as equipes estão aí reunidas, estão organizando os próximos fatos para a atuação. No momento, nós temos a ação da Polícia do Estado de São Paulo em alguma rodovia federal ou não? A Polícia Militar está apoiando, sim, em diversos pontos, são vários, como havia informado antes, é bem dinâmico, então a movimentação dos efetivos, ela se dá conforme a necessidade mais próxima e a capacidade de atuação. Então, hoje, por exemplo, no decorrer do dia, já foram mais de 800 policiais utilizados, entregados nesse evento, e mais de 300 viaturas. E isso está se dando em todos os locais de bloqueio. Então, a Polícia Militar está atuando bem dinamicamente. Então, não posso precisar para o senhor agora se tem viaturas, quantas viaturas estão, mas que estão no apoio, sim, em diversos pontos, em diversas rodovias, sejam estaduais ou federais. Tenente, a minha pergunta para o senhor é a seguinte, eu vi alguns vídeos, inclusive postei lá no meu Instagram, policial rodoviário discutindo com policial do choque, como é que funciona quando a Polícia Militar entra numa área federal? É a Polícia Estadual que precisa se apresentar aos policiais rodoviários federais? Como tem funcionado isso na prática? Qual que é a orientação do comando da polícia sobre isso, por favor? Pat, é um vídeo que circula aí, é como todo qualquer ambiente de trabalho, há necessidade de ajuste de posicionamento, ajuste de postura, enfim. Então, é corriqueiro, não há nada demais no vídeo, trata-se aí de uma conversa que houve. Enfim, em relação ao posicionamento, não existe uma hierarquia entre Polícia Federal e Polícia Militar, existe sim um trabalho cooperativo, um trabalho de união, um trabalho envolvendo duas forças de duas instituições com objetivo comum. Então, não há nenhum tipo de problema, não há nenhum tipo de má versação de efetivo ou de equipamento. Existe sim um trabalho harmônico de cooperação e toda e qualquer dificuldade é dirimida ali na hora e conversada através dos parâmetros que temos aí de profissionalismo dentro da instituição. Nós temos a certeza de que vocês sempre partem do princípio que a negociação, a conversa é o melhor caminho, mas, nesse caso, vocês vão tolerar algum tipo de bloqueio ou todos devem ser desfeitos imediatamente sem tolerância? Bom, Bati, a Polícia Militar é uma instituição legalista, né? Seguimos única e exclusivamente a lei. Então, o objetivo da nossa atuação sempre vai ser buscar cumprir a lei. Então, não há muito o que devagar sobre o tema. Vamos cumprir a lei. Ok, Tenente. A gente segue acompanhando de perto o trabalho da Polícia Militar. Muito obrigado pela gentileza da entrevista.